A situação dos catadores de material reciclável em Taubaté é foco da atenção do vereador João Vidal, diante da terceirização do serviço de coleta e destinação do lixo. Nós vamos acompanhar muito de perto isso. Me reuni com representantes e vou reunir essa semana com o prefeito e com o secretário responsável pela parceria público-privada para a gente qualificar a inserção dos catadores de Taubaté nesse trabalho fundamental para o meio ambiente na cidade, que é a separação do lixo e a coleta seletiva do lixo na cidade. Isso tem que acontecer e tem que acontecer esse ano. Já esperamos muito isso para acontecer. É uma proposta do meu mandato, defender a coleta seletiva de lixo. Demorou esse processo de PPP. Eu fiz críticas severas aqui ao secretário responsável por esse processo. Mas agora que saiu, temos que cuidar para que Taubaté seja beneficiada. A parceria público-privada do lixo em Taubaté engloba também o serviço de poda de árvores, conforme João Vidal falou na sessão do dia 23. Nós temos que pensar as árvores em Taubaté de uma maneira planejada, programada. As árvores melhoram a qualidade de vida na cidade em todos os sentidos, com o clima, com a sombra, com o ar que nós respiramos. Só que as árvores hoje sofrem com uma poda desregulada, desregulamentada. Eu, inclusive, indiquei e ofereci à prefeitura a norma regulamentadora da Associação Brasileira de Normas Técnicas para regulamentar a poda de árvores na cidade, mas parece que nada aconteceu. Também na justificativa de que a PPP vem aí, a PPP vem aí, a PPP vem aí. A PPP veio e nós estamos de olho nisso aí também. A PPP vem aí, a PPP vem aí, a PPP vem aí.